Amaro para lhe, já chai Tumitai, tumitai Tama ligou Amaro para lhe, já chai Bari de mim, ai Máqs tata bor bina, máqs tata bor Máqs tata heavy, key máqs tata, dhar amak dhar Dhar tata obera Eta key máqs, máqs tata key máqs, batman Budur, kon klashe Tumitai, aske key pada alo, tumak aqe Tama alikum Kalki februari, key shikalo Pun liyash tata abe Ar Haripul Kalki key caroan e full dito habe, edha bale nai Eta bale nai Tumit janun na, key caroan e dito habe Eta bale nai Aamra jay bale nai Kotha bale nai Pakistan jokun chilok Aamadera eta Purno Pakistan Jokun, pushrim pakistan e lokera bale nai Eta shere 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 bale nai Kalki februari nai Não, 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 não. Não, 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 não.